Seu hotel tá livre, é minha voz solar Tô sempre por um tristão, sede quase lá Chegou o hotel e eu mais morri no mar Eu rodei nesse carro e hoje eu vou Hoje eu tô com você na rua Hoje eu vi o sol beijar a lua Hoje eu vi o sol em casa no ar E tu pode vir Hoje eu tô com o mar Se você vier que eu tenho corpo no Hoje eu vi o sol em casa no ar Já sei a rota caribeiro e a luz solar Tô sempre por um tristão, sede quase lá Tentei algum atalho, mas morri no mar Eu rodei nesse carro e hoje eu vou Hoje eu vi o sol em casa Já sei a rota caribeiro e a luz solar Tentei algum atalho, mas morri no mar Eu rodei nesse carro e hoje eu vou Sem nem disfarçar a vaga que dá pra Tô lá pelo veneno, eu te cuvar que eu te apago Agora essa parceria, teu veneno mata Pode me lembrar, mas é teu Te faz de um bagulho, sete, privas e o doido Eu rodei nesse carro e hoje eu vi o sol em casa Eu rodei nesse seu jogo Tentei algum atalho, mas morri no mar Hoje eu vi o sol em casa no ar Hoje eu vi o sol em casa no ar Eu vi o sol em casa no ar Eu sinto por um tristão, sede quase lá Tentei algum atalho, mas morri no mar Eu rodei nesse carro e hoje eu vou Hoje eu vi o sol em casa no ar Eu sinto por um tristão, sede quase lá Tentei algum atalho, mas morri no mar Eu rodei nesse carro e hoje eu vou Hoje eu vi o sol em casa no ar Caramba, essa foi difícil